E aí, galerinha, ó a pesca do devaí até agora, por enquanto, ó, vou mostrar por dentro do saco, olha isso, olha o tamanho dos bichinhos, sobe e tela, galera, olha aí, nossa, vai tirar um aqui, ó, mostrar para nós aí, ó, o bicho está estralando, olha isso, olha o tamanho do monstro, olha, é isso aí, ó, quem sabe faz ao vivo, galera, pesqueiro do mar, falou, deu aí, é isso aí, ó, galera, e aí, ó, a galera já soltou um par de tilápia, pacu, o caminhão saiu ainda agora, ali, ó, tem outro caminhão que eles vão terminar de soltar ali, tilápia, pacu, é o que está sendo solto hoje, ó, aqui no pesqueiro do mar, galera, é aqui, ó, para vocês fazerem a festa, ó, é isso aí, faz o teu devaí, ó, vem aí e racha, ó, olha a cara do fera aí, ó, é isso aí, ó.